Oi gente, tudo bom com vocês? Bom, finalmente chegou o dia de lançar para vocês, de disponibilizar o meu ebook de receitas. São 200 receitas preparadas com muito carinho para vocês. Eu vou pedir para que vocês assistam esse vídeo até o final, porque eu vou passar detalhes do que vocês vão encontrar nesse ebook, vou falar todas as categorias que tem nesse ebook, porque são 200 receitas saudáveis, então vou passar todas as informações sobre o ebook, vou passar informações de como vocês vão adquirir esse ebook. E também eu tenho uma surpresa preparada para vocês, vocês sabem que eu sempre penso em maneiras de fazer a diferença na vida de vocês, de ajudar vocês, então tenho uma surpresinha para vocês também. E gente, tenho certeza que esse ebook foi pensado e foi planejado com muito carinho. Eu fiz questão de colocar nele receitas que fossem boas, que fossem gostosas, que fossem preparadas de maneira mais saudável, só que com ingredientes que vocês possam encontrar na cidade de vocês. Eu fiz muita questão disso, porque eu sei que muita gente aqui mora em cidades menores, algumas pessoas moram em chácaras, moram em lugares pequenos, que às vezes é difícil encontrar alguns ingredientes mais diferentões, né? Então eu fiz questão de pôr ingredientes que vocês vão encontrar aí no mercado da cidade de vocês, em algumas casas de produtos naturais. Combinado? Então, outra coisa, não é um ebook low carb, não é um ebook light, totalmente light, é um ebook de receitas saudáveis. Tem receita low carb, com certeza tem muitas e muitas receitas low carb, tem muitas receitas de detox, para ajudar quem vai fazer um detox, mas principalmente tem muitas receitas para quem quer mudar a alimentação, para quem quer fazer uma reeducação alimentar, para quem quer se alimentar de forma mais saudável. Gente, esse ebook tá muito, 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 muito maravilhoso, são 200 receitas separadas por categorias, peguei a cola aqui para falar para vocês cada categoria, para vocês pensarem aí se vale a pena ou não, tá? Então eu vou ler aqui para vocês as categorias que tem, tá bom? Bom, são 20 receitas de suco detox. Suco detox é um negócio que faz parte da minha vida, vocês sabem que eu tomo praticamente todos os dias, então eu fiz questão de colocar sucos detox para vocês, então são 20 receitas de sucos detox, tem 10 receitas de sopas saudáveis, eu sei que muitas de vocês gostam de jantar uma sopinha, né, algo mais leve, então eu fiz questão de colocar 10 receitas, que são sopas, como que eu posso te dizer? São sopas termogênicas, sopas detox, sopas feitas de forma mais saudável, sopas low carb, então são 10 receitas, temos 10 receitas de su-chás, su-chás é a combinação de suco e chá, sabe aquele dia que você quer tomar um suco, mas você também quer os benefícios do chá? Então, isso é o su-chá, são 10 receitas de su-chás que vão ajudar ali a acelerar o seu metabolismo, vão te ajudar no processo de digestão, processo diurético, então são 10 receitas de su-chás. 10 receitas de pães, gente, pãozinho, é um negócio que eu amo pãozinho, eu amo um pãozinho, então coloquei aí 10 receitas de pães pra vocês, pães mais fitness, mais saudáveis. Outra coisa que eu amo, sorvete, então eu coloquei 12 receitas de sorvetes, sorvetes no estilo sorbê, sabe? Que é com fruta, que é com leite, não vai gordura, não vai gordura hidrogenada, não vai aquela emulsificante, é muito saudável e muito natural, então são 12 receitas. 20 receitas de bolo, menina, é bolo pra você fazer todos os finais de semana. São 20 receitas de bolos saudáveis, tá? Sem farinha de trigo, sem usar litros de óleo pra fazer um bolo, então são bolos mais saudáveis. 20 receitas de smoothies, que são vitaminas, shakes, vocês sabem que eu amo, é a minha janta favorita, smoothie é a minha janta favorita porque me dá uma saciedade muito grande e, gente, é maravilhoso, né? Pelo amor de Deus, isso aqui, de verdade, eu coloquei 20 receitas de smoothies porque eu amo jantar smoothies. Eu falo que é um milkshake saudável, que fica na textura de um milkshake mesmo, então são 20 receitas, migas. 10 receitas de tortas salgadas, são 10 receitinhas de torta salgada pra vocês fazerem aí no final de semana, pra um lanchinho da tarde, 10 receitas de salgados, salgados, sabe? Risoles, coxinha, esfirra, então são 10 receitas de salgados feitos de forma mais saudável. Tudo aqui é feito de forma mais saudável, tá? Coloquei pra vocês 10 receitas de saladas, gente, uma salada mais gostosa do que a outra. Eu fui pensando nas saladas e eu fui escrevendo as saladas pra vocês e eu ficava assim, eu quero comer uma salada agora, quero comer uma salada agora. E aí o que eu fiz? Eu coloquei 10 receitas de saladas e coloquei 10 receitas de molhos que vocês podem usar pra temperar essa salada. Os molhos vocês vão usar não só pra temperar a salada, né, mas eu coloquei pensando nisso, mas vocês podem usar como acompanhamento num churrasco, como acompanhamento pra comer com uma carne, com um frango. Então são 10 receitas também de molhos feitos de forma mais saudável. Então, temos 20 receitas de sobremesas. E aí, minha amiga, entra assim as mais variadas sobremesas. Então, esperem sobremesas do tipo maria mole, sério, pudim. Então são, gente, 20 receitas de sobremesas pra quando der aquela lombriguinha por um doce, temos aí 20 receitas de sobremesas. Temos também neste e-book 10 receitas de docinhos de festa. Quem não ama um brigadeiro de festa de criança? Quem que não gosta de um beijinho de festa de criança? Então, só que eu fiz sem usar o leite condensado. Então, assim, são receitas, gente, juro pra vocês, vocês vão amar. De verdade, de verdade. Muitas receitas que eu coloquei aqui tem vídeo no meu canal. Então, às vezes, você quer ver como faz algumas, tá? Porque são 200, não tem 200 receitas fitness nesse canal. Mas algumas picadinhas tem receita aqui no canal, tá? E pra finalizar, pra fechar com chave de ouro, coloquei 28 receitas de pratos salgados. Gente, 28. Pra ficar de opção, pra almoço. Gente, pra almoço, prato salgado pra vocês comerem de finalidade, de final de semana, pra fazer aquele almoço de família, só que de uma forma mais saudável. Então, vocês vão pirar. De verdade, vocês vão pirar nessas receitas. Todas feitas com muito carinho. Eu fiz questão, gente, de colocar todos os ingredientes em xícaras, colheres e ml, tá? Então, pode ser que você precise aí de um medidorzinho, uma colher medidora, um copo medidor, pra te ajudar, pra facilitar. E eu coloquei todas as receitas, os ingredientes de um lado e o modo de preparo do outro lado. Outra coisa que eu fiz, eu não coloquei fotos das receitas, porque senão, assim, primeiro que ia demorar 10 mil anos pra esse e-book ficar pronto, até eu conseguir fazer tudo e tirar a foto. Ia demorar uns 10 mil anos. E eu também não quis colocar foto, porque eu queria que ficasse um e-book acessível. Caso vocês quisessem imprimir o e-book, não vai sair tão caro assim. São, se eu não me engano, 223 páginas, se eu não me engano. Então, se vocês quiserem imprimir, vocês conseguem pôr, tipo, 4 por página, assim, pra ficar mais barato pra imprimir. E, como não tem fotos, não vai gastar tanta tinta da impressora de vocês. Pensei em tudo, migas. Pensei em tudo, 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 tudo. Bom, como é que vocês vão adquirir esse e-book, então? O e-book começa a ficar disponível pra vocês a partir de hoje, desta data, deste dia, sábado, dia 6 do 3, até o próximo sábado. Ele vai ficar disponível até o próximo sábado por R$10,90, que foi o valor que a gente combinou quando eu tive essa ideia e propus pra vocês. Foi o valor que a gente combinou pra ficar bem baratinho, pra todo mundo conseguir ter acesso. Então, ele vai ficar por R$10,90 durante esse período. Tá? Durante esse período. Como é que vocês vão adquirir ele? Vai ter aqui embaixo um link. Vocês vão clicar nesse link. E aí, vocês vão ir pra uma página de abertura, onde eu vou dar detalhes sobre o e-book, vocês vão ver uma foto da capa dele. Então, vai ter uma página. Nessa página, vai ter um link pra vocês clicarem dizendo que querem o e-book. Vocês clicando nessa página, vocês vão ser redirecionados pra plataforma de compra. Eu escolhi a plataforma da Hotmart, porque é uma das plataformas mais seguras que existem. Tá? Nesse mercado digital, é uma das plataformas mais seguras que existem. Eu só compro curso de Hotmart. Tem uma outra que eu comprei um curso um tempo atrás, que foi a Edu's. Mas os meus cursos, assim, 90% são da Hotmart. Então, eu sei que é uma plataforma segura. Por isso, eu quis colocar lá. Tá? Embora a taxa deles seja um pouquinho mais alta, né? Por exemplo, no e-book de R$10,90, o meu lucro é de R$8,00 e pouquinho. Tá? Mas, eu quis pôr lá porque é uma plataforma segura. Então, você vai clicar no link, vai abrir a página da Hotmart e aí vocês fazem o cadastro. Vocês podem comprar com cartão de crédito, boleto bancário e Paypal. Tá? Não é parcelado esse valor. É o valor à vista. Então, são R$10,90 no valor à vista. Vocês vão comprar, vão preencher tudo bonitinho. Prestem muita atenção na hora de preencher. Coloquem o e-mail certinho. Confiram o e-mail porque vocês vão receber o link no e-mail. Tá? Então, vocês vão receber um link para acessar no e-mail. Se você já tem uma conta na Hotmart, vai ser direto, né? Vai cair direto lá na sua página de compras da Hotmart. Se você já comprou cursos online ou outras coisas online, vai cair lá na sua página da Hotmart. Ou, então, vocês vão receber esse e-mail. Vocês vão clicar no link para cadastrar um login e uma senha para ter acesso ao e-book. E aí, o que eu vou pedir para vocês? Esse e-book deu muito trabalho para fazer. Vocês sabem. Eu fiz com muito amor, com muito carinho. e eu vou pedir para vocês não repassarem para outra pessoa. Por favor, gente, não repassem o e-book. Foi feito para você. Você fez a compra. O e-book é seu. É um direito seu. Ele te pertence. Mas eu vou pedir para vocês não compartilharem com outras pessoas, não compartilharem o conteúdo do e-book. Quando vocês fizerem uma receita do e-book, por favor, me marquem no Instagram. Eu vou fazer questão de compartilhar as fotos de vocês, das receitas que vocês reproduzirem. Mas eu vou pedir de todo o meu coração para vocês não compartilharem. Combinado? Posso confiar em vocês? E outra coisa. Por que também que eu quero que vocês não compartilhem? Porque quando fechar essa uma semana de vendas, depois eu vou abrir esse e-book para vocês venderem o e-book. Lembra que eu falei que eu ia triplicar o preço depois de uma semana de vendas? Pois é. Depois de uma semana de vendas eu vou triplicar o preço do e-book e vou colocar ele disponível para vocês venderem. Para vocês se tornarem afiliados desse e-book. Então, uma vez que vocês compraram, vocês já conhecem o conteúdo do e-book, sabem quanto o e-book é bom, vocês vão poder vender esse e-book e ganhar uma comissão por cada venda que vocês fizerem. Vocês vão ganhar um dinheirinho por cada venda que vocês fizerem. Eu pensei nisso como uma forma de ajudar vocês. Eu sei que muitos lugares estão ainda vivendo essa fase de quarentena muito intenso. Muitos lugares voltaram para a fase vermelha. Muitas pessoas perderam seus empregos. Muitas pessoas estão precisando de uma renda extra. Então, eu pensei em abrir eles, esse e-book, abrir ele para vocês venderem e poderem fazer uma graninha extra, ganhar um dinheirinho através dele. Porque, eu sempre digo, eu sempre recebo muito de vocês. Vocês sempre me dão tanto carinho, me dão tanta atenção, me dão tanto amor que eu sempre vou pensar em formas de retribuir tudo que eu recebo de vocês. E esse e-book vai ser assim, vai ser uma forma de retribuir todo esse carinho. Vocês vão poder ganhar dinheiro através desse produto. Então, eu espero muito que vocês gostem, que vocês aproveitem. Eu espero que as receitas ajudem vocês. Não se esqueçam que o prazo de compra vai desse sábado, dia 6 do 3, até o próximo sábado. Depois, o valor vai triplicar. E aí, eu só vou abrir para quem quiser ser afiliado, quem quiser vender. Gente, para finalizar, quero dizer que qualquer problema que vocês tiverem, qualquer coisa que acontecer que vocês não estiverem conseguindo acessar o e-book de vocês, me mandem uma mensagem. Vai ter lá o e-mail para vocês me mandarem uma mensagem. Vocês podem me mandar através do Instagram uma mensagem, tá? Mas, eu quero que vocês tenham certeza de que todo mundo vai conseguir ter o seu e-book, adquirir o seu e-book. Então, qualquer coisa, falem comigo. Falem direto comigo, mandem direto para mim. Combinado? Então, gente, espero muito que vocês aproveitem. O link para o e-book vai estar aqui embaixo, na caixa de informação, na descrição desse vídeo. Então, é só clicar no link que vocês vão ser redirecionados aí. Espero que vocês aproveitem, que vocês gostem. E é isso, gente. beijo, amo vocês, até o próximo vídeo. Tchau!